Fala rapaziadinha, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Hoje teve a tela de carregamento atualizada aí pra vocês. Então temos aqui um jogador do Team of the Group Stage, que chuta 87 e dribla 92. Algumas pessoas estão falando, hein, de Bala e Sané. Eu acho que são as duas melhores opções pra essa primeira carta. Deixe aí nos comentários a sua opinião pra essa primeira. Essa segunda aqui, cara, eu acho que não resta dúvidas pra ninguém que é o Lewandowski. Então vai ter um Lewandowski correndo 80, né? Legal, tem tudo pra ser muito boa. E aqui do lado a gente tem um cara com 87 passes, eu acho que é o Cancelo, tá, rapaziada? Provavelmente lateral esquerdo. Deixe aí nos comentários quais jogadores vocês acreditam que são esses três. Parece que a IEI vai revelar amanhã, uma hora antes, tá, quais são os jogadores, o time oficial. Então às 14 horas a gente já tem a revelação total. Pra você saber qual vai ser o time, cara, é simples demais. Basta você me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui no rodapé da página. Me segue lá porque a gente tem várias postagens em relação ao Fifão, né? O pessoal posta bastante coisa e me marca lá. Eu respondo todo mundo também no direct. Então é, né? Aqui, ó. Tá aqui. Me segue lá, véi. Mais uma vez. Hoje a Iezinha falou assim, cara, hoje eu tô com preguiça, eu não vou mandar nada demais não. Então ela mandou um Player Pick 83+, que se você for olhar pelo preço, porque afinal de contas o DME custa 15 mil coins, gente. Então assim, você vai tirar 3,83, bem provavelmente, no máximo 85, 86. Então eu recomendaria fazer esse DME, caso você tenha muito 82 sobrando, pra abrir amanhã quando começar o evento. Pra abrir hoje eu não animaria muito. Então esse foi um dos DMEs que chegou hoje. Outro DME que a gente teve foi os Grandes Confrontos, onde a resolução total te dá um pack raro eletro de jogadores. Então tá na tela pra vocês o Player Pick 83+, é meio chatinho de fazer, porque a química é 75. Se pudesse a química ser tipo 40, 30, era um sonho, mas 75 dá uma atrapalhada. Então esse é mais em conta 15k em todas as plataformas. Aí você vai pensar assim, quantos jogadores tem 83+, no jogo? Fiz o filtro pra vocês só com cartinha ouro, e são 7 páginas, tá rapaziada? Então são 210 jogadores em média ouro pra você poder tirar. E aí vão ter os melhores. Pra mim, pra guardar pra amanhã, pode até ser uma boa opção. Agora os Grandes Confrontos, tá rapaziada? A gente tem o PSV versus o Utrecht, que vai te dar um pack eletro pequeno de jogadores. Temos o Southampton versus o Brighton, que vai te dar um pack ouro prime pequeno. Benfica e Sporting, um pack ouro prêmio jumbo. E temos Roma versus Inter, que vai te dar um prime eletro. São DMs que, na minha opinião, também compensam de se fazer pra guardar pra abrir amanhã. Eu vou fazer isso, e amanhã eu vou abrir e devo trazer um vídeo pra vocês aí, provavelmente no sabadão. O DM é do PSV, tá na tela pra vocês. Esse aqui é o mais barato do momento. Vocês vão precisar de dois jogadores da Liga da Holanda. Da mesma Liga, no máximo, cinco. Clubes no mínimo, três. Raros no mínimo, três. Classificação geral e a química, 70. E essa é a mais em conta 6k em todas as plataformas. Do ladinho, a gente já tem o Southampton versus o Brighton. Vocês vão precisar de dois jogadores da Premier League. Da mesma Liga, no mínimo, dois. Clubes no máximo, seis. Isso aqui deixa chato, Daniel, hein, gente? Colocar máximo de clube deixa chato, porque você tem que ficar repetindo o mesmo clube. Raros no mínimo, três. Classificação geral, 72. A química, 75. 8k, PS4, Xbox, 5 no PC. Tá na tela pra vocês aqui agora o confronto de Portugal. Benfica versus Sporting. Vocês vão precisar de um jogador do Benfica, um do Sporting, ou dois de um dos dois times. Portugueses no mínimo, três. Raros no mínimo, dois. Ouro no mínimo, quatro. Classificação geral, 74. A química, 80. 7k no PS4, 10 no Xbox, 8,5 no PC. Roma e Inter. Tá na tela pra vocês. Vocês vão precisar de um jogador da Roma, um da Inter. Da mesma Liga no mínimo, quatro. Raros no mínimo, três. Classificação geral, 76. Química, 85. 9k, PS4 e PC. 9,500 no Xbox. Apoiseada, falar rapidola aqui com vocês em relação à forragem. Hoje vai cair, tá? Como já vem, caindo aqui, vocês viram, caiu. Depois tem toda uma recuperadinha, caiu de novo. Porque até hoje foi o Icon, tá? Hoje acabou o DME de Icon. Então não tem nada assim mais pra gente poder usar as nossas forragens. Então amanhã, quando começar o evento, com a grande ali, a entrada de PECs, né? O pessoal abrindo a premiação, tirando muita forragem. Abre uma janela legal pra investimento. Pra você que gostar de investir em forragem, entre sexta-feira e domingo, provavelmente vão ser os melhores dias. Eu não sei se deve chegar a ser um DME tão bom, né? De jogador mesmo. A ponto de valorizar a forragem. Eu acho que pra gente ter uma alta em forragem agora, aí tem que abusar demais pra mandar um cara assim, absurdo. Como foi o Benzema, que todo mundo queria no time. Um cara francês, que dê link com ele também. Ou algum cara do Real Madrid pra dar link com ele. Ou com o Vinícius Júnior, que o pessoal tá especulando aí que vem na quinta ou sexta-feira da próxima semana. Ou começar a mandar o spare bag. Aí sim as forragens vão começar a valorizar novamente. Mas até lá eu não vejo muito motivo pra essas forragens se manterem, principalmente, até ali, sábado e domingo, tá? Então, se não vier nada no sábado e domingo, premiaçãozinha de manhã ali do Squad Battles, né? Algumas pessoas também começam já a abrir a premiação do Foot Champions. Vocês já tem aí uma boa janela pra poder investir nos jogadores de vocês. Os jogadores OTW que iriam upar, todos já receberam upgrade, tá? Então a gente já tem aqui o Pamecano 86, o Alaba 87. Inclusive, um jogador bem interessante, tá? Eu gosto da cartinha em forma do Alaba, usava até esses dias. Tem o Camavinga aí também, que ficou até okzinho, o Messi 95, o Correia. O Vinaldo também ficou bem legal, pra quem fez o DME dele naquela época lá. Ficou uma carta bem interessante. Tem o Sabitzer aqui também, que o Pouco tá legal, né? Pra segundo volante pode ser uma boa opção. E o Hakimi, que já era um dos melhores do jogo agora, né? Tá mais acima do que nunca aí. Porque o cara, o Pou, mais um de overall. Então o vídeo que eu tinha pra vocês hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. É nóis. Me segue também lá no Instagram pra ver o time do TOTGS adiantado. É nóis, tamo junto e eu fui.